Hummm E aí pessoal Vlad na área e no vídeo de hoje Eu vou fazer uma das coisas mais bizarras Que eu já fiz na minha vida, porque eu tenho Aqui um monte, na verdade Eu tenho mais de 2 litros de pimenta E o que a gente vai fazer hoje é Utilizando essas belezinhas A gente vai fazer uma autêntica Original, a primeira Do mundo, cascata De pimenta, como assim Vlad? Por que você vai fazer isso? Não sei, porque me pareceu Interessante, eu comprei aqui Essa chocolateira, esse negócio Que faz essa cachoeira de chocolate E eu resolvi fazer aqui alguns experimentos bizarros Utilizando essa belezinha, pra começar Como eu disse, pra destrear Em alto estilo, a gente vai fazer Uma cascata com molho de pimenta E eu vou testar isso aqui Ver se funciona, e galera, essa daqui Não é uma pimenta fraca não, é uma pimenta Na verdade extremamente forte É uma pimenta bem acima da média E o que a gente vai fazer é testar Essa belezinha aqui, não só na cascata Mas também testar na prática Então vamos lá, vamos começar aqui os nossos preparativos Vamos abrir a nossa nova Chocolateira Chocolateira não Cascata de chocolate Só que não vai ser de chocolate hoje É hora do unboxing Nossa, fazia muito tempo que eu não falava isso Enquanto eu vou abrindo essa caixa aqui Você aí de casa, cara Você já vai se inscrever no canal Porque senão você vai perder os outros vídeos aqui E não vai ver as próximas cascatas bizarras Que a gente vai fazer aqui no canal Enfim, se inscreve aí E é lógico, capricha no like, lindão Vamos lá Vamos tirar isso aqui Caiu Vamos ver como que a gente monta isso aqui Eu acho que eu comprei uma parecida com essa aqui Faz muito tempo no Brasil E eu acabei quebrando ela Primeiro porque eu instalei ela invertido E segundo porque eu coloquei Coisas que não deveria ter colocado Então a minha ideia é começar fazendo aqui A cascata de pimenta Mas depois Talvez fazer uma cascata de ácido sulfúrico O que vocês acham? Eu acho que eu não vou fazer isso não Mas seria interessante, não seria? Enfim Vamos lá Vamos preparar tudo aqui Eu vou montar essa belezinha E vou colocar a pimenta Pra gente testar com mais calma Então Eu acho que o próximo passo aqui É literalmente montar Agora como que monta, cara? Eu joguei fora o manual de instruções Tá aqui O manual de instruções tá aqui Agora eu joguei ele fora Eu acho que a gente tem que ir primeiro Encaixar essa parte aqui E depois Essa outra parte aqui E aí eu vou pegar aquele negócio Aquele pedaço que caiu Pra fora da mesa E vou colocar aqui no meio Talvez Eu devesse ter colocado Essas partes aqui Antes Talvez sim Mas ninguém sabe Porque eu joguei o manual de fora Acho que é assim Isso aqui é muito difícil, cara Cadê os engenheiros pra me ajudar? Ah, isso Assim Aí aqui assim E aqui, ó Vocês se enganam achando que é assim? A gente tem que colocar assim, galera Ela vem de pé Isso Perfeito Perfeito, Vlad Você conseguiu montar a cascata Agora falta só pegar a peça que caiu no chão Pra gente colocar aqui no meio E tá aqui Aê Montada a cascata Vamos ver se isso aqui Tá funcionando Vou ligar na tomada E vamos ver Tá girando Ah, tem um negócio aqui Que serve pra skin Tá Pra manter o chocolate derretido Só que Como a gente não vai ter chocolate Que vai ter algo que já está Extremamente quente Eu não sei se eu vou precisar desse botão aqui Vou deixar ligado Só porque eu quero deixar ligado Enfim Próximo passo agora, galera É Servir A pimenta Aqui não tem muito segredo não, galera Vamos abrir Os nossos vidrões de pimenta Como eu disse São mais de 2 litros de pimenta É muita pimenta E eu espero que ela seja relativamente líquida E que eu consiga servir Com facilidade Senão eu vou demorar aqui um ano pra fazer isso Vamos virar pra cá Pra vocês verem melhor É Eu acho que vou ter que abrir aqui E arranjar um jeito mais fácil Pra gente conseguir servir a pimenta Porque assim Vai demorar muito Vamos ver se abrindo aqui a tampa A gente consegue O resultado é um pouco melhor Ah, agora sim, hein Agora sim Meu Eu tô achando Que a nossa suqueira Que a nossa suqueira não Que a nossa Negócio de chocolate aqui Nossa cascata Não vai comportar Os dois litros que eu comprei, não A gente não pode deixar transbordar Vou servir só mais um pouco, na verdade A minha produção acabou de me corrigir E disse que isso aqui se chama fundiseira Não chama Você tá enganado, cara Isso é uma cascata A fundiseira Fundiseira, sei lá como fala É aquele negócio Põe uma vela embaixo E fica a panelinha de fundir Ali Isso aqui é a cascata E se eu tiver errado Eu vou tomar essa cascata toda Meu Tá cheio já Tá bem cheio Aliás, acho que tá meio torto até Não sei se é a mesa que tá torta Nossa, tá muito forte Cheio de pimenta, galera O bom é que eu tô congestionado Isso aqui vai ajudar a limpar Vamos ver Se vai dar o efeito desejado E a gente vai conseguir de fato Fazer uma cascata de pimenta Agora é a hora da verdade Vamos lá Em 3, 2, 1 Vamos ligar E se der certo Vocês vão ver a pimenta subindo aqui pelo meio E saindo aqui por cima Então bora 3, 2, 1 Foi Tá subindo Tá subindo Tá vindo Tá vindo Vai, vai, vai Cai, 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 cai Uhul A primeira Cascata De pimenta Do mundo Ela tá mais pra esse lado aqui Eu vou virar pra vocês Eu acho que eu instalei ela meio torta Mas tá funcionando Ah, agora ela tá caindo pro outro lado também Eu tô achando que essa mesa aqui tá torta Na verdade Galera Olha Incrivelmente Deu certo Vamos colocar mais um pouco aqui Porque agora já tá girando E a gente consegue colocar mais um pouco Eu só não posso desligar agora Porque se eu desligar Vai ter um excesso de pimenta Enfim Galera Funcionando a nossa cascata de pimenta Eu tô orgulhoso Aqui em cima Ela tá bem pastosa Olha que louco isso aqui, meu Quem aí Não queria ter uma cascata de pimenta em casa? Eu acho que provavelmente quase ninguém, né? Bom Mas beleza Esse aqui foi o primeiro passo Agora tá na hora da gente experimentar a nossa pimenta aqui A nossa cascata de pimenta E para isso eu trouxe aqui algumas frutas Alguns objetos diferentes Porque é esse aqui o propósito da nossa cascata, galera Opa A gente vai pegar frutas Como se fosse, no caso, uma cascata de chocolate E vai servir Aqui dessa vez com pimenta Hum Que delícia Eu vou ter que comer isso? Esse morango tá com cheiro de podre, cara Deixa eu ver se ele tá vencido Cara, ele tá vencido já tem uns seis dias Eu vou ter que comer isso? Eu não quero Meu, o legal é que tá espalhando pimenta pra tudo quanto é lado aqui Bom, mas beleza Deixa o like aí, por favor Eu tô com mais medo do negócio tá podre do que da pimenta Bateu Eu peguei um salgadinho aqui É pra eu colocar pimenta nele? Por favor, não Não, não Tá bom Vamos fazer isso Pelo bem da ciência Porque é muito científico Essa cascata aqui de pimenta A gente tá estudando aqui dinâmica de fluidos Parece ketchup isso aqui, cara Só que é o ketchup do mal Pela ciência, hein, galera Ai, ai, ai Eu não trouxe água aqui, hein É muito forte Mais uma Sem esse wiki ficou muito gay Bora Minha boca tá queimando Que delícia O que que é isso aqui? Fiz alimentar um desse aqui antes Saber o que que é Cara Você não trouxe nenhuma água pra mim? Valeu Valeu mesmo Eu tô morrendo Eu tô morrendo, galera O problema é que quando pega na garganta É um abraço Eu vou mergulhar aqui em cima, ó Opa Opa Que delícia Que delícia Vamos lá Agora, hein Agora ou nunca Eu acho que minha boca Já perdeu a sensibilidade Galera Há um dia lá atrás Eu comprei Esse salgadinho aqui Porque eu até gosto de pimenta, tá? Não tem muita frescura com isso, não Se chama Flaming Hot E ele se diz ser O salgadinho mais apimentado do mundo Eu preciso ser sincero pra vocês Eu comi alguns E eu tive que parar Porque é muito forte É muito forte Vamos fazer um combo aqui O salgadinho mais apimentado do mundo Com A nossa cascata de pimenta É agora ou nunca Hum, até que ficou bom Não ficou nem um pouco bom, não Mais um Pra encerrar Aqui A minha cota Hum, que delícia Estamos remando aqui Pimenta com pimenta Nossa Baixa na garganta Chega Já deu Basta Enfim Pessoal Se vocês tiverem assistido esse vídeo E não forem assistindo no canal Se inscreve aí Porque vocês nunca mais vão ver na vida Uma cascata de pimenta Enfim Tô com a boca mole aqui agora Se inscreve aí E é lógico Esse vídeo aqui merece Pelo menos Eu acho Capricha no like Beleza Valeu Falou E até a próxima Vou dar uma lambidinha aqui Me arrependi